O Presidente é honrado deste país e desta terra, vim dar voz de pressão a este senhor, que isto aqui é um país criminal. A justiça está a pundra, está a corrupta. Têm dos pés e das medigas. Eles perseguem e melhoram as coisas dos pequenos comerciantes. Os grandes tubarões do regime fogem os impostos. Nós temos que nos indicar contra isto. Em 1936, o povo da Madeira invadia as repartições de finanças e assinou por causa desta corrupção como há hoje. E nós não podemos continuar a partir de cidadãos honrados e dignos desta vez. O senhor, o senhor bem, o senhor bem aos pequenos comerciantes, aos poucos, aos imigrantes e aos pequenos proprietários, esteja em liberdade e esteja, para mim, à categoria da justiça e à categoria das finanças. Os grandes tubarões que pagam impostos, eles só perseguem os pequenos. Meus amigos, temos que prender este criminoso, o João Machado. O João Machado, o João Manuel da Silva Barros Machado e o ladrão criminoso que anda aqui a fugir da justiça. Ele anda aqui a proteger os ladrões do regime jardinista que fogem aos impostos. Esse ladrão, esse corrupto, protegido pela justiça e pelo Ministério Público, meus amigos, anda a fugir da justiça e está a desviar os pagamentos de impostos dos grandes tubarões do regime, dos paraísos fiscais, meus amigos. Esse senhor está aqui, não é para defender a fazenda pública e o Estado de Direito, está aqui para proteger os ladrões do regime jardinista. Vamos passar rapidamente, faça sofrer. O senhor anda a perseguir os pequenos proprietários, os pequenos comerciantes, os nossos imigrantes, a piorar as plantas do banco, a piorar o terreno, a piorar os clientes familiares dos pequenos comerciantes. Esse senhor é acusado de corrupção a proteger a fuga os impostos dos grandes tubarões do regime e continua solto, meus amigos. E continua a exercer funções, não há lei nesta terra, não existe justiça, não existe juízes demonstrados do Ministério Público para proteger os de senhores, este ladrão, este gatuno, este corrupto que anda aqui a desviar os impostos dos grandes tubarões do regime e a perseguir os pobres, a perseguir os pequenos comerciantes, a perseguir os imigrantes. Não há0 o terreno e o oterreno. Não, eu não tenho. Quando a cifra faz, quando os tribunais falam, quando os questionados falam o seu direito, são os homens bons e os brasileiros, tanto a senhora de justiça, tanto a senhora de justiça, tanto a senhora de justiça. Se o senhor não quiser exercer a sua falta em nome do Estado de Direito de Mudrava, em nome do Estado de Direito de Mudrava, em nome do Estado de Direito de Mudrava, o Código Cidadão tem vivido primeiro o segundo encontro para a saúde. Nem pode dizer-se de colaborar na fuga aos impostos do Clube Desportivo Nacional e dos Tubarões do regime, como é que um homem que colabora na fuga aos impostos pode estar a dirigir um organismo deste? E há-nos uma coisa. É o mesmo com o chefe da polícia ser ladrado? Você se tem medo? Permito-me? Não, é o seguinte. Sr. Coelho, é o mesmo com o chefe da polícia ser ladrado? Não pode ser, não pode ser. Não pode ser, não pode ser. Cara amigo, nós estamos com o país com o ladrado. Muito bem, eu sou um simples coelho. A partir do momento que eu tenho o governo oficial do Tribunal é que me dá essa possibilidade ou esse direito. Mas os tribunais não funcionam? Estão feitos da maçanaria? Estão feitos da maçanaria? Os senhores têm que se dirigir ao Ministério Público e expor a situação. Está bem amigo? Está bem amigo? A nossa parte é tudo, Sr. Coelho.